Hoje, 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 hoje tem baile no rodo, é dia de alegria Hoje tem baile no rodo, é dia de alegria Tenta com força e com jeito Senta com força e com jeito Senta com força e com jeito Novinha, se prepara, eu vou gozar no teu espeito Que que é isso? Oh, novinha, quica com força, senta, senta, senta com delicadeza Oh, no, no, novinha, quica com força, senta, senta, senta com delicadeza Hoje, 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 hoje tem baile no rodo, é dia de alegria Hoje tem baile no rodo, é dia de alegria Tenta com força e com jeito Tenta com força e com jeito Senta com força e com jeito Novinha, se prepara, eu vou gozar no teu espeito Que 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 é isso? Oh, novinha, quica com força, senta, 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 senta com delicadeza Oh, no, no, novinha, quica com força, senta, 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 senta com delicadeza Tenta com força e com força Legenda por Sônia Ruberti